Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata, sejam todos bem-vindos ao canal e vamos para mais uma aula de topper personalizados. Vou usar o aplicativo PixLab, mas também pode ser feito pelo texto, então vou clicar duas vezes para abrir, vou clicar em cancelar, vamos deletar esse textinho na lixeirinha, ok. Para o pessoal do Youtube que não consegui ver a tela toda, é só clicar aqui do lado que tem um quadradinho que vocês vão conseguir visualizar. Então eu vou vir aqui embaixo, nesses dois quadradinhos, vou clicar em cor, cor, e hoje eu vou querer uma cor rosinha, deixa eu ver aqui, não, esse é muito escuro, eu vou clicar nesse rosinha aqui, o mais claro, tá bom? Ok. Vou vir agora aqui em cima nos três pontinhos, vou clicar no tamanho da imagem e vou colocar o tamanho da folha A4, 2480 por 3508, ok. Então já aumentou aqui o tamanho da minha imagem, vou vir no sinalzinho de mais, galeria, clicar nos três tracinhos, galeria, e vou vir aqui na pastinha onde eu já fiz o download da imagem, que é o perfil, né, essa imagem é o perfil do meu grupo lá no Face de Topos de Bolo. Então todos convidados a participar, e eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo na descrição. Então eu só fechei aqui, ó, um pouquinho a imagem, e vou dar ok. Pronto. Aí agora, gente, eu vou diminuir um pouquinho a imagem por essa bolinha aqui do canto, que é pra não distorcer. Pronto, ó, já tá bom. Deixando essa parte rosinha aparecendo. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho. E vamos buscar agora outra imagem. Vou vir aqui, ó, sinalzinho de mais, galeria, o mesmo procedimento. Nos três tracinhos, galeria, na mesma pasta. Vou buscar esse calendário, que também está disponível lá no meu grupo, no álbum de calendários. Ok. Aí eu vou diminuir também um pouquinho aqui, pela bolinha do canto. E vou colocar aqui, bonitinho. Pronto. Agora aqui, gente, eu selecionei, ó, a minha imagem, e vou colocar um contorno. Então, com a imagem selecionada, eu vou clicar aqui na bolinha do meio. Em contorno, vou habilitar. E eu quero, gente, esse rosa aqui, ó, igual aqui o do calendário. Então, como é que eu faço pra conseguir o mesmo rosa? Vou clicar aqui no sinalzinho de mais. E vou clicar aqui, gente, nessa lupinha aqui. Nesse desenho aqui, nesse primeiro círculo. Cliquei, vou clicar aqui, ó, no meu calendário. E vou vir, ó, com essa bolinha até o rosa que eu quero. Olha lá. Aqui em cima, ó, já ficou a mesma cor, né? Então, você arrasta a bolinha. E quando aqui ficar com a mesma cor igual, é só clicar aqui no OK. E OK. E olha lá, gente, eu já tenho o mesmo rosa do calendário, tá bom? Então, fica aí a dica pra vocês. Cliquei no rosinha que eu acabei de fazer. E vou aumentar aqui o contorno. Vou botar, deixa eu ver, no 10, tá? OK. Aí agora aqui eu já acerto. Aí, gente, a gente já pode aumentar um pouquinho mais aqui o calendário. Vou puxar um pouquinho, ó, pra baixo e um pouquinho pro lado. Tomando cuidado pra não distorcer a sua imagem, OK? Aqui é a mesma coisa, ó. Puxa um pouquinho pra baixo e um pouquinho pro lado. Pronto. Então, já está resolvido. Agora, vamos também digitar aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó, na letrinha A. Sinalzinho de mais. Editar. Aí vocês podem digitar o nome que vocês quiserem. Então, eu vou colocar Confeiteira Renata. 2021. 2021. OK. Aí arrasta agora aqui, ó, pro meio. Aumenta por essa bolinha. Aí vamos dar uma cor também, ó. Então, vamos procurar aqui, ó. Nome selecionado, letrinha A, azul. Vamos procurar cor. Cor. Vou colocar o mesmo rosinha, né? Que a gente acabou de fazer. OK. Também podemos negritar. Essa aqui não precisa. Essa aqui é pra dar um aumento dos dois lados. Que é pra não cortar a fonte. E vou... Também aqui, ó. Em estilo pra negritar. Pronto. Resolvido. Aí vou também pegar o meu logo. Se vocês quiserem pegar imagens, né? Vou também estar dando exemplo pra vocês. Então, vem aqui, ó. No sinalzinho de mais. Galeria. Galeria. Nos três tracinhos. Galeria. Aí vou pegar aqui, ó. O meu logo. Pronto. Aí a gente diminui aqui pela bolinha do canto. Ó. E coloca aqui em cima. Aí fica lindinho, gente. Olha lá. Um calendário pra sua empresa, né? Pra sua loja. Pra sua confeitaria. Tá bom? E que bonitinho que fica. E agora, gente. Só falta só salvar. Então, vou vir aqui, ó. Nas três bolinhas. Exportar a imagem. E salvar na galeria. Aguarda. Pronto. Fechar o aplicativo. E vamos lá na galeria. Pra mostrar o resultado. E olha que lindinho que ficou. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um videoaula. Tchau. Tchau. E aí